Bom dia, feliz sábado! Está começando mais um Jardim de Notícias, informativo samonal da Igreja Adventista de Jardim Cruzeiro. Seja bem-vindo à Igreja Adventista do sétimo dia de Jardim Cruzeiro. É muito bom ter sua presença aqui conosco. Veja seguir os horários dos nossos cultos. Aos domingos começamos às 19h, às quartas-feiras às 20h, aos sábados pela manhã a partir das 8h45 com a Esclosa Batina e à tarde às 16h30 com o culto jovem. Sinta-se à vontade na casa de Deus e volte sempre! Estamos na casa de Deus, por isso devemos manter a reverência. Fique atento às orientações a seguir. Evite transitar nos corredores, evite conversas durante o culto. Deixe o celular no modo silencioso, mas caso precise atender, atenda no pátio. Não leve copos descartáveis para a nave da igreja. Não deixe qualquer tipo de papel ou embalagem nos bancos. No final do culto, aguarde os diáconos despedirem a igreja, para que todos saiam com segurança. Sinta a presença de Deus e deixe Ele falar ao seu coração. Hoje é o Dia Mundial dos Aventureiros, por isso parabenizamos o nosso clube Protetores da Natureza. E para comemorar esse dia tão especial, teremos uma noite de brincadeiras, hoje, a partir das 19h30, aqui na nossa igreja. A classe bíblica infantil preparatória para o batismo da primavera já começou e acontece das 10h30 às 11h, na sala, atrás da sonoplastia. Levem suas crianças! O Departamento de Asa avisa que a campanha de alimentos continua. Faça sua doação e ajude a quem tem menos que você. Se você tem algum interessado estudando a Bíblia e se preparando para o batismo, procure os líderes do Departamento Pessoal, de Javan, Jean e Messias Almeida, para cadastrar essa pessoa. No dia 26 de maio, teremos uma arrancada missionária. Procure os líderes do Departamento Pessoal para maiores informações. Mutirão de assinatura da lição da Escola Sabatina no dia 16 de julho. Participe e incentive sua igreja. Veja agora o vídeo promocional da campanha. Essa planeta não nos pertence. Sabia que tem mais de duas horas que você está vendo televisão e o tempo todo falando no celular? Eu estou aqui dando um jeito na casa, os nossos filhos estão lá no quarto brincando sozinhos. Você não pode brincar um pouco com eles? Você passa a semana inteira no trabalho, chega a noite, os meninos já estão dormindo. Quando é domingo que você tem mais tempo, que você pode ficar com eles, você não sai do celular e assiste filme o dia inteiro. É como se eu e as crianças, nós não existíssemos na sua vida. Eu sei que a gente está vivendo uma crise, mas você não precisa descontar isso nos nossos filhos. Eu não estou descontando nada em ninguém. Será que eu não posso ter um momento de paz nessa casa? Você não acha que tudo começou a piorar quando a gente deixou de ir para a igreja? Quando a gente deixou de ter a nossa comunhão diária com Deus? Sei que também tenho culpa nessa história. Nós não oramos mais nessa casa. Tem um tempão que a gente nem compra a lição da escola sabatina. É essa paz que você quer ter? Dá um tempo, vai. Não quero falar sobre isso agora. Posso terminar de ver meu filme? Não quero falar sobre isso agora. Você ainda acredita em Deus? Claro. Você tem vontade de consertar tudo o que está de ruim na nossa vida? Você não acha que precisamos de Deus mais do que nunca? Deus é um Deus de misericórdia. E ele está estendendo a sua mão neste momento, para nós dois. Onde estava isso? Eu fui jogar o lixo na lixeira e encontrei uma caixa cheia de livros no corredor. Uma lição da escola sabatina? De 2007? Dá uma olhada no tema do trimestre. Na bonança ou na tempestade? Adão e Eva. O ideal planejado. Você não acha que é um sinal de Deus para a gente? Vamos ver. O que aconteceu, vizinha? Eu acabei de receber uma ligação do hospital. Minha esposa sofreu um acidente de carro terrível. O Senhor nunca lançará fora um pecador verdadeiramente arrependido. Deus é amor. Para que exista amor, deve haver alguém para amar e alguém para ser amado. Para os que amam a Deus e o põem em primeiro lugar, todas as coisas cooperam para seu bem. O vínculo da família é o mais íntimo, mais terno e sagrado de todos na Terra. O Ministério da Mulher convida todas as mulheres para um retiro espiritual, que acontecerá de 19 a 21 de outubro no sítio Beira Rio. Para maiores informações, procurar Irmã Dalva, Janete, Mara, Jamile ou Nilzélia. No dia 2 de junho, teremos uma programação especial, o Dia da Mulher Adventista Missionária. O tema do programa será Marcas de uma Influência. Pela tarde, uma bela celebração distrital com batismo a partir das 16 horas. Nossa atualização de cadastros terminou hoje, mas a Igreja Adventista criou o aplicativo 7Me para os seus membros. Você pode atualizar os seus dados, visualizar histórico de dízimos e ofertas, dentre outras coisas. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone. Chegou a hora de parabenizarmos os aniversariantes dessa semana. No dia 15 de maio, Adilson Cardoso e Diva da Paz. No dia 16, Raimundo Nonato. No dia 17, Ana Lídia. No dia 18, Pedro Henrique. E hoje, dia 19, Júlia Freitas. Deus abençoe a todos vocês e lhes conceda muitos anos de vida. E aqui encerramos mais um Jardim de Notícias. Agradecemos a vocês pela atenção. Feliz sábado e até a semana que vem. Acompanhe a Igreja de Jardim Cruzeiro nas redes sociais. E fique por dentro de tudo o que acontece aqui e nas igrejas ao redor do mundo. Curta nossa página no Facebook. facebook.com.br e asdjc Siga nosso Twitter e asd__jardim Siga nosso perfil no Instagram e asd__jc E assista nossos vídeos e curtos ao vivo no nosso canal do Youtube. youtube.com.br e asd__jardim cruzeiro Quer anunciar com a gente? Envie seu anúncio até a quarta-feira para o nosso e-mail comunicaçãojc arroba altlook.com Comunicaçãojc Comunicaçãojc Comunicaçãojc